É, meu amigo, é o seguinte, se você faz freestyle, você conhece talvez o TH, do Rimas Elaboradas. Mas se você não faz e você gosta de ver aquela rima que toca na ferida, é aqui o lugar certo que você clicou. O mesmo dedo que toca na ferida é o dedo que você dá o like aqui pra gente. E se você quiser deixar um comentário, também podemos mandar um salve pra você no próximo vídeo. É só deixar seu nome aí, beleza? Amigo, nós estamos de volta aqui pra nossa lista dos salves, só pra finalizar esse vídeo. Muito obrigado quem ficou até aqui e pelo like que vocês deixaram. Mas é o seguinte, meu mano, hoje a nossa lista dos salves tá boa demais. Porque, mano, pra ser um dos três escolhidos é assim, meu amigo. Quem pode, pode. Pode crer que o primeiro salve por conta disso vai ser pro Jorge, tá louco, véi? É muito bom, a gente sente assim na energia aquela coisa bela. Por isso que depois do Jorge o salve vai direto pra Marcela. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Tem gente que não perde um vídeo nem um dia, fica invicto. Por isso que depois da Marcela o salve vai direto pro Victor. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Só no copo de Guaradilha. Fraco, devia ter sido dois a zero. Me viu na serralheria. Terceiro round, ele pensando no infesto. Pra ganhar do magrão, coma meu feijão. Que aqui contra mim você não aguenta. Na rima e na mão. E eu vou? Iiiiih! 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 Iiiihih! 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 Tá panguando? Quando teu parceiro, tu fica na fechadura olhando? Dez anos que cê rima, nós quer ver um rima boa com diferença. Quer ver um cara de trinta anos com a mentalidade de uma criança. Ooooooooh! Eu falei na mão não te masturbar, é de te agredir. Eu falei sobre rima, cê sabe ter isso, então vamo trocar. Cadê o que ele fez? Cê tá panguando. Um round anterior, o professor Pascoal, ele tava gastando. Mas deixa eu falar, rima boa, nós prorroga. E criança todo dia um dia vai transar, o que não pode influenciar usar droga. Não! O que não pode é hipocrisia. Usa droga, transa, vive sua vida, só não fala da vida da tia. E pai, não faça ao contrário, não seja um otário. É, dá aula e nem paga demais de dinheiro. Cê quer ser bom, lê o disconário. Calma, pera que seu espírito é opaco. Você entrou em contradição e todas as vezes no mesmo papo. Só entenda uma coisa, que agora você vai ser esparro. O homem só pode ter um papo, se ele quiser ele compra dois carros. Se Deus quiser voltar com o chefinho, 10 carro na minha garagem. O papo ainda é só um, eu falo o que eu quiser, ele não tem. É viagem, né? Pode crer, então ele canta o que ele não vive. Enquanto aqui eu falo do que eu quiser, zoa e falo sério, o estilo é livre. Na aldeia é fácil se você é o favorito. Tô te esperando na TSP, na Norte, Jonas em qualquer lugar, você não vai arrancar grito. A única batalha que eu não fico é lá na Norte. Fui no Ana Rosa, já fui lá na Zil. Mano, você nunca foi um adversário forte. É você que não pesquisou a minha história. Porque é que você veio muito afoito. Cê viu meu sucesso em 2023, mas cê não viu a minha luta lá em 2018. Calma, 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 um momento pro meu brinde. Em 2018 o palmoçou com cuzão. Cê não viu a minha luta lá em 2015. Fácil de verdade, agora eu lembro que eu não tolero. O Neo é fraco de verdade, eu lembrei Dona Rosa. Te trombei e te dei um 2 a 0. Dona Rosa, mas cê sabe que cê tem a cara feia. Só que lá sua rima foi perigosa, eu devolvi 2 a 0 na sua cara na aldeia. Aê! Seu cuzão, sabe que minha rima é rara. Cê falou que eu só boto o pé na aldeia. E que marca é essa do meu pé na sua cara? Que marca? Que seu pé na cara? A santa assim é que você tá esperando, ela não vai ser servida hoje. Não vai ser servida hoje, deixa que eu sou verdadeiro. No instrumental trago o Natal até no janeiro. Cê falou do abute, tô seguindo a Jesus. Acostumado com mosca, pois eu sempre fui uma luz. Nunca foi uma luz, a tua visão não é certa. Você sempre foi uma mosca, cê tá rodeando merda. Você não é inteligente, tô rodeando merda, por isso tô na sua frente. Aqui eu rimo tudo, o que faço é merda que o fazendeiro é adubo. Tá suave, não me descontrola. Então vou te enterrar pra tu aprender a fazer um trampo solo. Tá bom? O que eu vou fazendo eu mato nesse round. Te dá até sete palmas pra tu aprender o underground. Eu não tô solo, tô sozinho não. Tô com os aliados, tô com os amigos. O underground que não é lavado, você não entendeu seu arrombado. Quer chegar rápido, cê vai sozinho. Quer ir longe, vai acompanhado. Me acompanhar depende de como tá o seu caminho. Pois o ego leva longe, mas te larga lá sozinho. É só você entender. Sincinismo, cuida do futuição, pra não se perder no achismo. É por isso que agora eu posso te mostrar o momento. Grafite quebrado, tá suave. Mesmo quebrado, eu continuo escrevendo. A batalha é de frio, então você decora. Eu não tô entendendo, meu mano. Você sabe que essa é poesia. A batalha é verso por verso. Eu tô cagando pra tua caligrafia. A caligrafia, só que sem maldade eu tenho a ética. Quando eu falei que eu continuo escrevendo, não foi decorada. Eu falei de médica. Se você não entendeu a analogia, eu explico pra esse b****. Quando eu falei que quebrado eu continuo escrevendo, é porque mesmo quebrado eu faço minha função. Aquela que tu quiser, você tá quebrado mesmo quebrado. Sozinho no quarto eu mantive de pé. Só que eu falei de verdade, de rima. Sobre aquilo que não se acostuma. Quero ver você conseguir ficar em pé depois de eu quebrar tua coluna. Tá suave, é improvisado. Se quebrar minha coluna, não fica assustado. Deixe pequeno, trabalho dobrado. É por isso que agora eu posso... Sobe pouco, você sabe que o torment vai rimando. Tô usando o soco. Você não entendeu? Eu rimo nesse instante. Tu é flor que deixava e depois jogo na minha plant. Fala pra gente. Você acha que assim cê tá sendo inteligente? Tá suave, cê deixava, faz o que der na sua mente. Mas na sua mente eu vou estar lá isso eternamente. Você vai estar na minha mente. Você vai estar até na mente do torment. Você entrou quando você mandou no frio. Enternamente é muito fácil, difícil é você sair. Hoje eu sou um gladiador que vai te salvar do castelo. Mas cê não é uma princesa. Cê falou que era rainha. Cê perdeu a linha. Cê falou que agora eu sou um sensei. Eu ressuscito igual ao Edu Tensei. Eu odeio essas batalhas de rainha contra rei. Cê sabe que agora cê se acostuma. Pra mim o seu castelo já virou rainha. A partir de hoje cê é rainha de cê. Primeiramente agora cê respeita. Pois contra devilzinha cê perdeu. Você odeia essa batalha de rainha contra rei. Sendo que o seu argumento ele... Sendo que agora deve eu tá batendo. Meu mano a punch que eu mando aqui não é seu. É fácil você falar que hoje é essas batalhas. Sendo que cê sempre fala que é o rei do coliseu. Não é? Primeiro argumento em toda batalha. Primeiro argumento em toda batida. Independente daquilo que eu tô fazendo. Manda no meu verso. Eu sempre tô acompanhando essa batida. Você falou que eu não sou uma princesa. Sendo que rimando pra mim você... Eu sou uma piteira. Sou a pite da jujuba. Com a voz diferente bem fora do padrão. Fica bem fora do padrão. Agora... Claro que eu falo que eu sou o rei do coliseu. Porque até agora não tem nem com mais de foco que eu. Vou te mostrar a diferença na bandona. Rei do coliseu não existe outro. Rainha da putaria pipoquinha tem seu trono. A pipoquinha é muito... Mas sabe qual a nossa diferença? É que eu passo para alegrar toda essa maior rapaziada. Por isso que agora você carrega essa sentença. Eu não sou a MC pipoquinha. Por isso rimando agora te mato. Mas se eu botar MC pipoquinha então me encerra do jeito que eu gosto. E tem que ser de quatro. Essa MC eu chego e desconsidero. Realmente eu vou te encerrar de quatro. Mal pra ser de quatro a zero. Mal pra ser do outro. 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 Realmente por isso que rimando tem essa s*****. Mas infelizmente não é pistaleiro. Realmente essa batalhela pode ser um 4 a zero. Mas você não ganhou esse primeiro. Mas não tem problema. Eu não vou cantar essa ferida. Por isso rimando mato na instrumental. Eu gosto desse tipo de fisa que acontece Logo ganhando roubado o cara lá do nacional Esse vai ser um beijo pra depois Eu não sou o único MC do nacional Eu fui o vice numa chave com 32 Então agora eu não beijo pra depois Por isso que cê sabe que aqui eu sou sagaz Tirado o seguinte, se ela dá para de chorar Dá um terceiro round, vai ser um prazer bater mais Não precisa Puxou a batéia e pediu o terceiro round E sem maldade meu mano cê tá na labra É engraçado cê fala de roda, cê roda roda GQT cê quer ganhar mas nem sabe adivinhar a palavra Mas tá suave, ninguém sabe da letra Na situação de letra de rei Hoje eu sou o G da questão Mas tá suave, meu mano que aqui eu rimo sério Rei eu posso até não ser, mas trouxe a mudança de império Quem diria, você trouxe o império Eu trouxe a monarquia, trouxe a democracia Amigo, sem ter pai, isso aqui é o Star Wars E hoje seu império cai Hoje o império cai, você para nessa foto Que adianta falar Star Wars se você não tem a própria força Mas é porque contra mim cê cai na sua frente o Darth Vader Cê quer pergunta quem que é seu pai? Não, porque pai eu nunca tive Inclusive, eu sei que a favela vive Você que é meu pai, então peço perdão Primeiro eu corto seu pé, depois eu corto sua mão Tá improvisada, é filho malcriado O Darth Vader que veio cortar suas asas Até porque sem maldade você tá sem sorte Era uma estrela solitária e morreu dentro da estrela da morte Mas eu já tive fã Já tive gente que acordava de manhã Você não entra pro seu clã Pai é quem cria e você não me criou O meu pai é o Obi-Wan Obi-Wan não é Kenobi O que é que houve? Sem maldade aqui não tem truque Filho de Wan Kenobi Rimando Wan O que é que é que é que é que é que o Não entendeu como a rima aqui é promissora Sem brincadeira eu luto Capoeira Tô tipo Quguilá town Eu tinha só na voadora Eu luto Capoeira Só que a rima é lembrada Ele é saqueca que Capoeira Ele foi dar o rabo de arraia e esqueceu o arraia em casa Só que na batada Hoje eu tô te batendo, mandando a rima boa, você nunca foi um bom MC Você não é o escopo, você tá marcado para o baraca Arranquei o teu crânio e gritei, quero eu vou rir Ah, eu não vou rir, mas eu vou rir, porque sua rima na verdade foi otária Sinceramente, meu mano, não é inteligente, só mostra que na minha frente sua rima é precária Você falou que eu tenho esquecido minha raia, sinceramente, mano, pra mim você se embola Sabe qual é o problema, na verdade você é escroto, você tentou pegar no bolo e perdeu a rabiola Eu não perdi a rabiola, você que partiu pro abate A verdade é que eu cortei você na mão e você tava em casa jogando viva combate Porque eu não faço de um playboy, jogou viva combate É que nós é os MC da rua, enquanto o WL é a criança do tablet Você não cortou minha mão, você cortou minha mão, por isso se você não vê se eu trago o veredito Cortou minha mão, na minha mão tá um buraco, você é MC frustrado, me chama de Jesus Ei, por isso que você é um babaca, até porque meu mano sabe como essa é média Até porque eu dei o contexto com seu cabelo, o MC desabrochado na minha frente tá sem rédea O problema desse menor é escutar o rap de hoje em dia e achar que tudo é caô Eu sou o Jesus Cristo, escute crioulo, nunca se compara ao Salvador Sabe que aqui é você, por isso mesmo que eu faço é rap Na verdade, a verdade continua, você falou na frente do Gabriel que você é um dos melhores da rua Por isso mesmo você se matou, quem te matou, onde fui eu? Eu tô rodando o RJ todo, você é sua batalha aqui no Coliseu Rima de 3, 2, 1, Rima! Comecei a rimar, nem tinha wi-fi, você não sabe, a casa não cai As batalhas não estavam no YouTube, o sol não estavam no Spotify E eu rodava o Rio de Janeiro, você tava onde tua casa cai Quando eu ganhava a batalha no Rio, tu tava no saco do teu pai Eu tava dentro do saco do pai, você tá pensando no saco dele Por isso eu tava dentro do saco, na batalha aqui se entrando Hoje eu vou te bater tanto que você vai voltar pra barriga da mãe Rápido, eu prossigo, até porque eu vou te falando Agora, ô sua louca, você é Maria Eu amaria que te calasse tua boca Eu amaria que eu calasse minha boca E a Maria, ela odiaria se o Júlio ele um dia mandasse rima boa Você é verdade, entende o que eu faço no fim A saudade tava te matando, eu mato saudade matando MC Por isso mesmo, entendo muito disso, eu ainda ando com amor Porque tudo isso que acontece é sempre com a gente que tem minha cor Por isso eu tenho um espaço de fala Não entendeu que esse é o momento Eu ainda tenho minhas marcas de guerra E elas nunca vão embora com o tempo Exatamente, ô tia Anastácia Já que ela não vai embora com o tempo O teu relógio tu comprou na farmácia Foi o papo que eu dei no início Tô sendo contraditória Mas tá tranquila Grita aí que você tem sua história Sinceramente, esse é o fim Eu não vou dar uma de Xulia gritando e mandar o público que grita pra mim Eu vou mandar minha anima, parceiro Tá igual a iFood, esse que é o momento Eu pedi a entrega e você passou do tempo Tia Anastácia, eu passei do tempo Não tem relógio na farmácia Eu sou clássico, mas nem três vezes a rima Vou pedir música no Fantástico Tia Anastácia, gente, tudo fica pau amarelo Mandando um verso bom agora que eu não ramelo Mas na verdade eu te humilho Tia Anastácia, cozinha MC, você é tabuco de milho Por isso nessa batalha é necessário Sabe por que isso é um carro pipa Isso é um oceano onde o Nel morreu afogado É, mas perceba como eu monto igual um jogo de Lego Acho que agora eu acertei seu ponto cego Eu afogado na água e tu afogado no ego Puto Você vai morrer Então agora que a verdade prevaleça Você tá embaixo do galpão do engenheiro E eu tô fazendo altinha jogando da sua cabeça Eu concordo, tudo o que você tem Você também é feito em carne e osso Tudo o que eu tenho você tem Só que te falta, meu bem Tenho três estaduais E você não tem Você não é batalha e acaba contigo Você falou que vem lá da Bahia Só que você não é o único amigo Então separa o joio do trigo E agora você morre na praia Na Bahia eu respeitava o Black Não respeito tu Então traz lá o Jaya O Jaya, isso que você fala é eficaz Você quer aqui se gabar Porque você tem três estaduais Mas é bom lembrar Que nenhum reinado vai durar uma eternidade Então se você já ganhou três Eu sou seu prazo de validade Esse mano tá ficando meio ofegante Meu legado vive pela eternidade Então você vai assistir bastante Presta atenção Acho que agora é seu problema Não é pelo sucesso Eu vim falar é o ingresso Assiste meu filme no cinema Aí É obrigante Porque eu aproveito o momento Eu posso até perder o meu ar Já o Neo perdendo o argumento Todos os dias você perde Se entende por isso é o jogo Perder o argumento Perder o ar Não trouxe a água Que eu botei fogo Você botou fogo Mas você pensa que você é o poeta do milênio Só que eu sou o atleta do ano Você trouxe o fogo Eu sou o oxigênio E não é o seguinte Foi só com uma frase Tava duas semanas sem rimar Tô feliz de te matar nessa primeira fase Isso é muito legal Você foi de uma primeira fase Para uma fase terminal Só que eu sou bem diferente Por isso esse tipo de emissio não entendo Você pode trazer o oxigênio Fica com o oxigênio Aqui tá o gênio Tu não tá falando da sua espada Tá tudo bem rimando Te ataco Eu sou a rainha da família Funda mente de MC fraco Pera que eu não sou emissio fraco Tá ligado que eu te dou um papo O seu fome é fraco O seu fome são muito vazio aliado Sou a rainha da família Avisa isso com o seu namorado Eu aviso isso com o meu namorado Ele sabe que eu tô rimando Não reclama Ele sabe de uma forma diferente Que você nunca vai ser E é na minha cama Você não entende aquilo que eu faço Pois manda agora que vou além Você falou até sobre espada A neleuzinha tem espada também Você sabe qual a nossa maior diferença? É que eu tô versátil rimando E agora você se acostuma Eu tô versátil rimando assim Você tem sua gastação Você vira Eu sei Vou que está o público ao meu redor Enquanto Esse MC que fica só Quer puxar gastação? E manda agora a banque Aqui é o colisão Volta pra batalha do tanque Eu venho aqui Vou na batalha do tanque Batalha aqui é braga Meu rimo Toda quarta-feira Eu posso perder aqui Perda na batalha Lá do tanque Que você vai sempre buscando Outra mamadeira Engraçado Em toda batalha Você vai perder Isso é verdade Por isso que eu mando Você se Você tá com ciúmes A verdade se perpetua Eu busco outra mamadeira Mas nunca vai ser a sua Meu mano Teve batalhas que não saem da cabeça Até hoje Batalhas que aconteceram em 2009 2010 11, 12 e assim vai Que são históricas e que não saem da cabeça E a maioria das pessoas que acompanham as batalhas conhece E hoje nós separamos pra você exatamente esse conteúdo As rimas e os rounds que foram historicamente ganhados Então muito obrigado por acompanhar Se você quer receber um salve Deixa o seu nome aqui no comentário Que a gente pode mandar um salve pra você Tenha paciência com a gente Porque é muita gente mandando salve Graças a vocês que fortalece o canal E desce o like Então acessando a nossa lista dos salves aqui Eu digo só uma coisa pra você Eu quero mandar um salve agora Não pra uma pessoa só Mas pros meus vizinhos aqui Que é geral da leste de SP Pode ser também a batalha da leste Que tá junto na missão Mas representando todo mundo Depois o salve é pro Wanderson Que tá junto aqui no canal Ajudando a gente a buscar a luz Por isso que depois o salve é do Edson Jesus Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E quem te fala é TH da onde? Obrigado aí pra quem completou Satisfação é nós que tá Até o próximo vídeo